Com sintomas gripais também tem lotado o pai, o pronto atendimento infantil. O hospital reforça, inclusive, cuidados com protocolos de prevenção a outras doenças e em que situações a unidade deve ser procurada. A filha da Daniele teve tosse e reação alérgica no Réveillon e precisou ser internada. Por enquanto, a família aguarda o resultado dos exames. Tem bastante criança. Inclusive, a minha filha estava dividindo o maca com uma outra criança que estava com gripe. A pediatra Carla Carvalho dá dicas de sinais que podem servir de alerta na hora da busca por atendimento. O mais importante é saber o estado geral do paciente. Por quê? Dependendo do estado geral, você preconiza o grau. A criança está lá sentindo muita falta de ar, está respirando muito rápido, febre altíssima, não quer se alimentar, está prostrada. Isso é uma emergência. Esse surto de gripe também entre as crianças tem preocupado bastante o sistema de saúde. A busca por atendimento no pai, o pronto atendimento infantil, aumentou. O filho da Daniele tem prioridade e está internado no pai há cinco dias. Está com pedra no rim, plaquetas baixas. A gente queria fazer aquele apelo sobre os leitos, que tem de três crianças numa maca. Segundo a pediatra, dependendo do grau de urgência, o atendimento pode ser buscado em unidades de bairros. Essas pessoas que são classificadas de forma leve poderiam ter sido atendidas nas unidades básicas de saúde e dar lugar às pessoas que realmente estão precisando de uma emergência, porque no pronto atendimento nós não temos só gripe. Nós temos meningite, sarampo, temos doenças que são ocasionadas também por essa transmissão vertical ou transmissão por meio de partícula. Além da busca pelo atendimento correto, a pediatra Carla Carvalho também reforça os protocolos de segurança em qualquer momento. Com as quer doenças, uso de álcool gel, uso de máscara. E é importante falar que se as pessoas tivessem mantido esses protocolos, não haveria tanta disseminação. Então, vamos lá.